Vitória na partida de ida da Champions League com dois gols no finalzinho marcados por Perebinha. O cara realmente tá desequilibrando no Barça, todo santo jogo tem gol do nosso artilheiro. E seguimos aí a caça do Real Madrid, 69 pra gente e 72 pra ele. E no episódio de hoje, 29ª rodada, tem a Real Sociedad, tem também o Real Valladolid e olha o que tem. O primeiro é o Clássico de Pericão e vale a liderança. Ainda teremos o jogo da volta das oitavas de final da Champions League após essa vitória por 2x0 com o Perebinha detonando. Bora lá então senhoras e senhores com o VAR da La Liga de olho nessa partida. Já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. Vire membro pra ter acesso antecipado a todos os novos episódios dessa série. E lembrando que no primeiro link da descrição você adquire esse super patch. É o melhor patch do mercado pra PES 2021. O único que tem todo o realismo possível. E em breve uma mega novidade. Vocês vão ver o estilo de uniforme, o estilo de calção, os músculos dos jogadores muito mais bem feitos. A qualidade gráfica vai ser absurda e vocês vão se surpreender. Em breve aqui no patch eu vou trazer pra vocês com exclusividade. Lembrando que você precisa comprar por esse link aqui pra ter o suporte via WhatsApp, o tutorial de instalação e poder tirar dúvida comigo lá no Instagram totalmente de graça. Tudo isso serve tanto pra esse patch quanto pra PES de 2013, o patch também de 2017, todos 100% atualizados. E também os option files, seja pra PES 2020 e PES 2021. Pericote ali na baguncinha, pediu na primeira trave, ela vem na segunda. O De Jong vai pegar, hein? Essa bola não sai não. Nossa, De Jong, tu tá morto. O cara tava na frente do zagueiro e deixou ele tomar uma jogada. Pericote pedindo cruzamento, vamos bater de primeira. Pericão espalma, o goleiro pegou no susto. Bola em cima dele. E a Real Sociedad responde aí na tentativa de contra-ataque. Um grande lançamento e defendeu com queixo. Quebrou, hein? Nosso goleiro Marcelo Lomba. É, velho, acredita se quiser, mas não é aquele Lomba do futebol brasileiro, não. Percebe, Pericote. Mete boa bola aí pro Yamal. Vem o Camisa 10, cruzamento muito forte. Sobra com o Barça. Tem tentativa ali, boa. Conseguiu o passe, Pericote. Ajeitou, acabou essa falta aí. É uma grande falta esse burro. Burro. Pra que que tu foi bater, mano? Olha o zagueiro com o goleiro aí também. Que isso? O nosso jogador foi burro cobrar a falta, sendo que a gente podia bater direto. Mas olha só o goleiro e o zagueiro da Real Sociedad. Hum, o cara acertou naquele lugar aí a queima-roupa. Ai, coitado do zagueiro. Mas bora. Bora que tem mais. Cobrando essa coxinha. Pericote esperando o cruzamento feio, hein? Tem bola. Ih, deu mole. Deu mole. Mas vacilou bonito. Vem Pericão de cavadinha. Pênalti. Pênalti, mano. Perdemos. Perdemos. Mas eu poderia ser mais sincero que vocês, cara. Perdemos esse gol, mas foi pênalti. Olha lá o goleiro. Que isso? Bola já não tava no Perebinha, não. Trabalha essa, time. Pericote só esperando. Dominou tranquilo. Achou boa bola. Segundo tempo já tá bombando. Vai Pericão! Parando no goleiro. Pericote, Pericote. Vai ter uma cobrança, hein? Periclis de olho. Colé da parada. Ela vem no estilo do jeito que ele gosta. Vai, vai. Zagueiro corta. Voltou. Ainda com o Barça. Teve falta ali. Teve pênalti. O que que foi? Um golaço de Pericão! É gol do Real Madrid. E que não é do Barcelona, irmão! É de Perebinha Júnior! Decisivo demais naquela colocadinha. É o rei da colocadinha. E aí com o pé na esquerda. Dá mole que o Perebinha coloca no seu time. Mais, hein? Mais! E a Mal começou a ficar decisivo. E quando ele tá decisivo, esquece. Mandou essa Pericão. Bateu bonito de primeira. Perikovic. Protegeu. Escapou. Tem espaço. Limpou de novo. Faltar nele. Seguiu o lance. Deu vantagem. Juizão. Mas que vantagem ruim, né? Preferir ali a falta pra bater pro gol. Mas vai terminar o Barça no Camp Nou. Vai vencendo mais uma. Graças a um tal camisa 9. Chamado Periclis. E aí o cara, ó. Mostrando o físico, hein? O P9 tá em campo. Esquece, mano. A fase do cara é a melhor da carreira. E senhoras e senhores, Camp Nou naquele esquema. O Camp Nou tá no esquema pra ver Perebinha em campo contra o Real Valadoli. Bora pra cima do time do Ronaldo, né, cara? Ronaldo fenômeno. É Pericão. Já deu uma escapada ali da falta. Meteu o louco. Um bolão é... Ah, filho. Pra cá. Era pra mandar pra cá. Vem Periclis de cabeça. Espalmou o goleiro. Defesaça. Defesaça. Peraí. Nossa. O Periclis acabou com a vida daquele zagueiro. Vai meter um golaço. Se entrar Serapuskas. Se entrar Serapuskas. Olha só a jogada. Chamou pra dançar uma canetinha. Tirou três no único lance. E solta um foguete. Vai, Perebinha. Boa, garoto. Naquele esquema, naquela tabela. Aí vem na moral. O Pericão tá fechando pra fazer, Perebinha. É gol do Barcelona. Dele. Perecleyton, o P9, o matador, o cruel, o sensacional, o artilheiraço do Barcelona. É todo jogo. Anota. Não falha. Todo jogo tem gol do nosso homem gol. P9. Vamos, Pericão. Já ajeitou, meu garoto. Já tá passando ali o Yamal. Voltou com o Pereba. Fintou. Ajeitou. O cara é liso. Esconde a posse de bola. Ninguém toma dele. A fase é demais. É sensacional. Vai, Pericão. Ninguém vai marcar. Bati pro gol. Tentei buscar o ângulo. Volta mais uma. Mais uma que sobra. Perecleyton. Já fintou. Ajeitou. Vem, vem. O tapa. Falta nele. E cadê o juiz pra dar? Tá acabando o jogo, hein? Zero de acréscimo. Pode ser o segundo. Vem cruzamento pra Tu. O Pereba passou direto o Yamal também. E vai terminar o jogo. Juizão já olha no cronômetro. Mais uma partida decidida pelo P9. Vai, Barcelona. E não adianta, cara. Por mais que a gente vença, o Real Madrid não perde. Vamos ter agora o duelo direto. E a nossa única chance de ainda sonhar com esse título. Se perder, aí esquece. Não vai ter condição. E olha a fase do Perebinha. São nove jogos. Doze gols marcados. Uma pontuação média de incríveis. Oito ponto três. A média nossa na carreira é de seis ponto três. Cara, tamo com noventa e cinco gols. Mais cinco pra chegar no centésimo. E temos totais consciência, total consciência, totais condições também de brigar de igual pra igual pelo Real Madrid, mesmo sabendo que o elenco deles é bem superior. Só que eu não entendi o Antielote, ó. O Antielote meteu o louco ali e não botou centroavante. O Mbappé tá ali no banco com o noventa e um Wendrick também. Ele começa com o Vini e o Rodrigo e deixou só o Camavinga armando as jogadas. Não entendi a formação dele. Saca só no palco desse duelo, irmão. Saca só. Santiago Bernabéu pra Real Madrid versus Barcelona. É agora ou nunca, Pericão. O time deles é muito mais forte, mas o Barça tem o melhor centroavante da atualidade. O atual rei da América, que vai buscar ser o rei da Europa. O bola de ouro também. A gente vai remar atrás. Recebe, Pericão. Já ajeitou essa. É nesse esquema. Perebinha soltou a bola. Vem Vitor Roque. Perebinha fechando. Bola. Era pra fazer. Ai, meu Deus. Domina, time. Pericão. Já traz ela ali. Faz o giro. Ah, velho. O time do Barcelona tá de sacanagem. Pra que que essa camisa 6 deu esse toque horroroso? Isso poderia dominar melhor essa bola. Vamos pressionando, ó. Pericão. Quase, quase que a gente toma. Vamos lá, time. Perebinha. Boa. Cunha mal. Ele vai correndo. Vai chegando. O Barcelona tem escanteio, senhoras e senhores. 39 minutos de jogo. Pericão na marcação ali do Militão. Ele já dá uma escapada. Já faz uma gracinha ali. Se posiciona. A bola não chega pra gente. Mas sobra pra gente. E tá naquele esquema. Tá naquela pegada. Perebinha Júnior. Golaço. Gol do Barcelona. De Perebinha Júnior. O nonagésimo sexto gol na carreira. O primeiro no El Clássico. Ele é fora de série. Ele é fora da curva. Bola colocadinha de perna esquerda. Com muito efeito. Com muito veneno. Sem chance pro goleirão do Real Madrid. Perebinha é o cara, mano. E vamos, senhoras e senhores. Vamos remando. Tem bola pro Pericão. Já preparou o canudo. E o Real Madrid não consegue marcar o ligeirinho. Camisa 9 do Barça. Ele passa, ele recebe. O Militão tá sofrendo com o P9. Por enquanto a gente vai igualando ali na artilharia, na liderança do campeonato com o Real Madrid. Tem bola no travessão. O Perebinha voltou, bateu o Tchomini. Tirou e o juizão vai dar perigo de gol. Ele vai, mano. Esse juiz. Vou te falar, ó. P9. Eu nem chutei. Ah, mas é. Deu uma acertada. Mas Perebinha mandou uma cabeçada no travessão. E tá ali o Mbappé no jogo. Tocou pro Vini Júnior. Só foi o Mbappé entrar no jogo, cara. Vini Malvadez empata o El Clásico. Nessa bola que sobra, ó. O Mbappé busca. Vai pra jogada individual. Toca. Vem tabelinha. Valverde mandou. E tá lá dentro. Vini Júnior. Vamos, vamos acordar, Barcelona. A gente precisa voltar, ficar na frente. E agora, e agora, pericão. Um gol aberto. Apertou, um gol aberto. É gol do Real Madrid, que não é do Barça, irmão. É de P9. Perebinha Júnior, Péry Cleiton. O Péry Love. Ele balança a rede sem chance nenhuma pro Real. Ele é cruel, ele é fatal. Ele é fenomenal. Pérebinha Júnior. E vai o Bellingham entrando no jogo também. Aos poucos, o Antieloite vai se desesperando, botando a força máxima. E olha só, pericão. Recebeu o presente. Tentou o drible pra cima do Rudiger. E o Clema fica tenso. Mais uma falta. O De Jong tá querendo que o Barcelona ganhe o jogo. Mais uma falta que ele fez ali, cara. Dessa vez tomou o amarelo. Mais uma chance aí pro Modric. Vamos torcer pra ele errar. Vai errar, vai errar, vai errar. Acertou. Acertou. Por culpa de quem? Por culpa do De Jong. E ele ainda tá reclamando com o nosso goleiro ali, velho. Ele fez duas faltas seguidas na mesma posição até o Modric empatar o jogo de novo. Chega a ser revoltante, mano. Nossa, não sei como o treinador ainda não sacou ele do time. Bizarro. Vamos ver se a gente tem mais alguma chance. Aqui o Perebinha se movimentando. O Barcelona parece que tá querendo o empate. Vai pra frente, time. Pra frente. Encosta. Passa errado. Vai mais uma. Mais uma. Acerta. Isso, garoto. Daquele jeitinho. Vamos lá, P9. Pra cima do Rudiger. Tentei a finta. A bola não saiu. Cara, pegou. Pegou. Agora. Bota pra correr. Bota pra correr. Capricha, pericão, pericão, pericão. O Rettwick. É gol do Real Madrid. Que não. É do Barça, irmão. É de Pericleiton. Rettwick. No primeiro. É o clássico da vida. Pra voltar a botar o Barça na liderança. No último segundo do jogo. Aos quase 45. Pericão. Pericão. O malvadão. Se posiciona pra receber. Aí esquece, mano. Aí é só chegar e soltar aquele chute no cantinho. O Barcelona vai vencendo. Em pleno Santiago Bernabeu. Pericleiton vai repetindo o que o Ronaldinho Gaúcho fez no passado, né? Onde ele foi aplaudido de pé pela torcida do Real Madrid no Santiago Bernabeu. Pericão vai nessa. Rettwick, mano. Seis minutos de jogo ainda. Vai ter emoção? Vai ter emoção até o último segundo. Bora ajudar aqui o time. Chega Pericão. Chegou. Tiramos. Lateral pra eles. Vamos dar uma de zagueira agora nesses minutinhos finais. Aí bola pro Valverde. Tá ligado, Pericão. Tá ligado, Pericão. Retoma ela pro Barça. Não tem ninguém. Só tá o Pereba. Vamos correr, então. Dispara. Olha como o Real Madrid tá aberto, mano. Ah, o Bellingham chegando. Vai, vai. Limpa. Ah, eu tentei o drible. A gente já chegou ali morto, né? Mas fim de jogo. Meu mano. Meu mano. O que dizer de Perebinha depois desse El Clásico? Pra igualar com o Real Madrid no campeonato. E disparar na artilharia com a camisa do Barça. Obviamente, né? A gente chegou no meio da temporada. Mas desde então, Perebinha, absurdo. Tá impressionante. 31ª rodada agora no Confronto Direto, que é o primeiro regulamento aqui pra definir quem vai pra liderança. A gente tá, né? O Confronto Direto deu Barça. Tamo com 78. Eles também, apesar do nosso saldo ser de 9 a menos do que o Real. Mas o que vale é o Confronto Direto. E agora só dependemos das nossas forças pra buscar esse título. E o P9 tá a dois golzinhos do centésimo na carreira por clubes. E ele tá subindo, hein? O overall do moleque tá monstro. Velocidade 94. É o nosso maior. Além do talento ofensivo, que também é 94. E ó, se liga. Olhando aí a artilharia da Champions, a gente só fez um jogo. Mas o Perebinha já tem dois gols. Tá na disputa. E temos mais campeonatos pra disputar, né? Na La Liga, o Perebinha já tá incrivelmente em quarto lugar. Junto com o Pedri Gonzalez. 13 gols. O artilheiro é o Rodrigo do Real com 18. A gente tem chance, sim, de buscar artilharia. Patilharia mesmo chegando no meio da temporada. E, manos, vamos ficando por aqui. O próximo episódio a gente faz essa decisão aí da Champions. A gente tem uma boa vantagem diante do Rangers. E quem sabe o Pericão chega ao centésimo gol na carreira. Lembrando que no primeiro link na descrição tem os melhores patches e option files do mercado pra você jogar os seus games de futebol de forma 100% atualizada. Tem esse super patch aí pra PES 2021 absurdamente. Com 20 narradores brasileiros. Com mil estádios. Com 16 mil faces. E além dessa parada toda, ainda tem o patch pra PES 2017. E o patch pra PES 2013. Que roda até no PC ou notebook da Xuxa. É extremamente leve e totalmente atualizado. E pra galera do PS4 e PS5. Tem os option files tanto pra PES 2020 e PES 2021. E caso você não tenha um jogo. Eu recomendo pegar o PES 2020 com o option file do PES 2020. Sai muito mais barato. É o mesmo gráfico do 21. E vai estar 100% atualizado, né irmão? Tamo junto rapaziada. Vire membro e tenha acesso antecipado agora ao próximo vídeo. Tamo junto.